Olá, o Assembleia Minuto está no ar. Sancionado pelo governo do estado, o projeto de lei de autoria da deputada Cláudia Coutinho estabelece diretrizes para o diagnóstico e tratamento da depressão pós-parto no Maranhão. A norma determina a maior atenção ao bem-estar das maranhenses. A nova lei, número 13.222, assegura que todas as mães recebam o apoio necessário durante o período pós-parto. Deputados estaduais prestigiaram a posse da nova Corregedora-Geral do Estado do Maranhão, a promotora de justiça, Fátima Travassos. Foi eleita com 19 dos 31 votos dos procuradores de justiça para o bienio 2024-2026. Outras notícias você encontra no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui. Legenda Adriana Zanotto